Fala aí, beleza? Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco ácido, muita gente pode ser que não goste desse vídeo e tudo bem. Se você não gostar, faz parte, eu respeito a tua opinião, eu espero que você respeite a minha. Mas aqui na minha audiência no YouTube, ela foi construída depois de muitos anos e depois de muito tempo, de muita caminhada dentro das apostas, apenas com transparência e honestidade. É tudo que eu posso oferecer e a minha ideia sobre o tema do vídeo de hoje é a mais real e possível transparência, beleza? Então vamos lá, depois da vinheta, vamos DJ, se consagra! Fala galera, beleza? Danilo Pereira na área, seja bem-vindo a mais um vídeo e aqui vai o meu recado. Eu quero te perguntar se você aposta, se você está aqui assistindo este vídeo para entender o conteúdo de apostas esportivas e colocar o teu dinheiro para a diversão, ou seja, você quer se divertir lá, sei lá, junto com os seus amigos, tomando uma breja, comendo um churrasquinho, aí você vai lá e põe uma grana, ou você faz para ganhar dinheiro? Eu pergunto isso para você porque a partir, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que a partir da sua resposta, você toma um caminho diferente do caminho deste canal aqui. Eu não estou, obviamente, te expulsando, muito longe disso, você é muito bem-vindo, mesmo que você queira se divertir, está tudo bem. Mas os conteúdos deste canal, eles não são tão aptos para quem só quer se divertir. O que eu quero dizer é, vai ser muito mais difícil de você evoluir nas apostas assistindo este canal, se você apenas quiser se divertir. Este canal, ele traz o tipo de conteúdo que eu trago para a minha vida dentro das apostas, que é ganhar dinheiro. Danilo, então quer dizer que como você quer ganhar dinheiro com as apostas, você não se diverte? Muito pelo contrário, eu me divirto muito. A qualidade de vida que eu tenho trabalhando com isso aqui é gigante, gigante. Construir todo este escritório aqui maravilhoso, ter tantas coisas boas na minha vida, elas foram realizadas por conta das apostas esportivas. Mas eu não faço isso para me divertir. Faço isso em primeiro lugar para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família, para me dar uma qualidade de vida melhor, para atingir os meus sonhos financeiros. E sim, não é errado você sonhar financeiramente com algo. Então, as apostas esportivas têm um viés muito de entretenimento. Eu já falei isso em vários vídeos. Para mim, o entretenimento é muito importante para a indústria. Quando a... Não vou falar nomes, mas quando aquela casa de apostas te fala assim, aposta e se divirta, se divirta apostando, aposta e se divertindo, é lógico, 97% dos apostadores são perdedores. Então, se eles são perdedores, por que as casas de apostas vão querer que você evolua, que você vá brigar com eles para ganhar dinheiro? Para eles está tudo certo. Se você estiver jogando 50, 100 reais, tomando cerveja, fazendo um monte de besteira, pegando um monte de apostas em valor, está ótimo para a casa de apostas, ela vai botar o dinheiro no bolso, cara. Então, esse é o melhor viés para a indústria. Quer dizer que a aposta esportiva não é entretenimento? Não, é claro que é. Tudo que te diverte também é entretenimento. Tudo que te entretém, tudo que te mantém preso e de uma maneira com foco, brincando, tudo isso é entretenimento. Mas a minha reflexão é assim, eu não iniciei nas apostas para me divertir. Há 14 anos atrás, eu descobri que dava para ganhar dinheiro com isso. E eu já descobri logo de começo. É claro que eu não ganhava dinheiro desde o começo. Eu também perdi grana no começo, troquei dinheiro com as casas, quebrei algumas bancas. Mas eu sempre entendi que, porra, se eu estou fazendo isso aqui, é para ganhar dinheiro. Isso aqui é a minha profissão. E acho que a diferença do encarar as coisas é, como é que você vê as apostas? Eu vejo como um investimento. Eu vejo como uma profissão. Embora isso doa muitas pessoas, a aposta é investir. Jogar, jogar é uma coisa. Investir o seu dinheiro com capacidade mental é outra. Então, eu o levo muito para o lado do investimento. E eu não invisto brincando. Quando eu quero brincar, quando eu quero me divertir, eu ligo o meu videogame, que está aqui do meu lado. Batei o controle aqui. Eu pego o controle e vou jogar um game. Eu me divirto. Ainda que eu me estresse jogando FIFA Ultimate Team, por exemplo. Ei! Mas eu me divirto. Me divirto quando eu estou com meus filhos, etc. Quando eu estou trabalhando, eu não estou aqui para me divertir. Eu estou aqui para ganhar grana. Então, o recado que eu queria dar para você é esse. Se você vê esse canal apenas por hobby, beleza. Não tem problema nenhum. Seja muito bem-vindo a continuar assistindo todos os vídeos. Você continua sendo meu amigo. Agora, esse canal tem um público muito hardcore. Eu considero que o nicho do meu canal atinge uma camada que não atinge em muitos outros canais. Muito pela seriedade do conteúdo e por falar tantas verdades. E essa é outra. Diversão é diversão. Aposta esportiva é aposta esportiva, na minha opinião. Beleza? Fica o papo aí para você. Um grande abraço para todo mundo que me assiste, me acompanha. Eu só tenho a agradecer. Vocês são demais. O canal está chegando aí em 160 mil inscritos, cara. Como que pode tanta gente me seguir, me ouvir, sabe? É recompensador demais. Então, um grandíssimo abraço para você. Nós continuamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho